Nessa altura você deve estar se perguntando qual foi o crime cometido pelo presidente Bolsonaro. Ele participou do Mensalão? Ele foi o pai do Mensalão? Não. Ele fez parte da facção, do grupo, do bonde dos aloprados? Também não. Já sei. Ele fez parte do Petrolão, o maior caso de corrupção da história do Brasil? Negativo. Ele foi encontrado com dólares na cueca? Também não, senhores. Mas, já sei, ele tinha um apartamento e nesse apartamento foi encontrado mais de 50 milhões de reais. É isso? Não. Não é isso. Mas qual é o crime cometido pelo presidente Bolsonaro? Qual será esse crime tão terrível pelo qual ele vem sendo perseguido, tanto ele quanto a sua família, já há vários anos? Senhores, o principal crime considerado pelo sistema corrupto e corruptor brasileiro foi justamente porque durante a sua gestão à frente da presidência da República, o presidente Bolsonaro, ele não roubou e não permitiu que roubassem. Esse foi o principal crime cometido por ele. É por isso que o sistema apodrecido não deixa ele em paz um só minuto. É por isso que ele está sendo perseguido. É por isso que algumas instituições aparelhadas estão sendo totalmente direcionadas para esta perseguição. O crime do presidente Bolsonaro foi ter sido honesto. O crime do presidente Bolsonaro foi ter amado o Brasil, foi ter servido o seu povo e saído incólume da presidência da República. Esse crime, para os corruptos que estão em muitos postos de comando, este crime, ele é insuportável. E isso também é um recado. Eles também querem mandar um recado para as próximas gerações. Não se metam conosco. Não ousem afrontar, confrontar, enfrentar o sistema. Esse é o recado que está por trás da perseguição ao presidente Bolsonaro, à sua família e aos seus aliados. É isso que está acontecendo nesse momento aqui no Brasil. Esse é o crime terrível. Talvez você estivesse se perguntando. O presidente Bolsonaro está sendo perseguido porque ele apoia ditaduras? Não. Talvez ele esteja sendo perseguido porque ele apoia o Ramaz? Não. Talvez ele esteja sendo perseguido porque ele apoia o aborto? Não. Porque ele é favorável à legalização e descriminalização das drogas? Não. Porque ele está ao lado das facções criminosas e defende bandidos? Não, não e não. Não é isso. Ele está sendo perseguido por causa das suas virtudes, por ter sido honesto. E o sistema não suporta quem age dessa maneira. Presidente Bolsonaro, saiba de uma coisa. As pessoas de bem deste país, elas estão com o Senhor. E elas estão com todos aqueles que estão sendo perseguidos, que estão presos, que estão exilados. O povo brasileiro, verdadeiro, real, honesto, trabalhador, está com todos vocês. Um forte abraço e que Deus nos abençoe.